Você chegou aqui trazendo uma tristeza em seu coração Mas veio ao lugar certo esconder das mágoas e da grande dor A dor de uma saudade, a dor do desprezo ou humilhação Dor de uma ferida que em seu peito não cicatrizou Dor de uma doença que atinge você ou seu ente querido Que lhe faz pensar que para você não tem solução Deixe esse fato supercarregado do que não presta E leve para casa o Senhor Jesus em seu coração Eu vou pedir adeus em nome de Jesus Para todos os males da sua vida desaparecer Mas sirva ao Senhor com mais sinceridade Aumente a fé e esqueça a vaidade Que está impedindo a bênção de receber Você chegou aqui trazendo uma tristeza em seu coração Mas veio ao lugar certo esconder das mágoas e da grande dor A dor de uma saudade, a dor do desprezo ou humilhação Dor de uma ferida que em seu peito não cicatrizou Dor de uma doença que atinge você ou seu ente querido Que lhe faz pensar que para você não tem solução Deixe esse fato supercarregado do que não presta E leve para casa o Senhor Jesus em seu coração Eu vou pedir adeus em nome de Jesus Para todos os males da sua vida desaparecer Mas sirva ao Senhor com mais sinceridade Aumente a fé e esqueça a vaidade Que está impedindo a bênção de receber Aumente a fé e esqueça a vaidade Você já parou para pensar na vinda de Jesus Se não fez, quero lembrar que Cristo voltará Limpa as tuas vestes no sangue de Cristo Lança fora as mágoas do teu coração Pode ser hoje o arrebatamento Te prepara, irmão Adeus 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 Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir Adeus Deus Planeta Terra Adeus Estamos preparados Para muito em breve Com Jesus subir Venha Venha fazer parte Desta fileira Desta fileira Desta fileira que vai para o céu Somos herdeiros E em breve iremos Para além do véu Hoje eu te convido Para uma festa No país dos santos Reino de luz Venha depressa Pois pode ser hoje E a volta de Jesus Adeus Adeus Planeta Terra Adeus Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir Adeus Planeta Terra Adeus Estamos preparados Estamos preparados Para muito em breve Com Jesus subir Adeus Planeta Terra Adeus Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir Adeus Planeta Terra Adeus Adeus Estamos preparados Para muito em breve Com Jesus Subir Estamos preparados Para muito em breve Com Jesus Subir Com Jesus Para muito em breve Em breve Arquivo Com Jesus No Estorado Em breve Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos não querem entender Outros dizem, não me estou vendo O inimigo está querendo destruir você O que você espera, vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora e dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao inimigo, glórias ele não pode ter Eles saiam derrotando, não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso, que pagou o preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Música Música Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos não querem entender Outros dizem, não me estou vendo O inimigo está querendo destruir você O que você espera, vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora e dá um passo pra Jesus Música Não dá glórias ao inimigo, glórias ele não pode ter Eles saiam derrotando, não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso, que pagou o preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Música 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 Agora me regozijo desde quando aceitei Música 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 Para mim Quando não vejo teu olhar Tudo está fora do lugar E nada mais faz sentido Você é tudo o que preciso Porto seguro, paraíso Só sei viver quando estou contigo No teu olhar Tocou minha alma Acertou e enchei o meu coração Quando olhou pra mim Tristeza chegou ao fim Estou em suas mãos O olhar de Deus mudou minha história Quando me encontrou Estava caído, ele me levantou Estava ferido, ele me sarou O olhar de Deus transformou em bom o que era ruim Quando pensei que seria meu fim Deus olhou pra mim O teu olhar O teu olhar Quando olhou pra mim Tristeza chegou ao fim Tristeza chegou ao fim Quando pensei que seria meu fim Quando pensei que seria meu fim Deus olhou pra mim 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 Se inscreva no canal Descia o homem de Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas o sacerdote que estava passando Desde aquele homem ele desviou Levita se aproximava Vendo o homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas o samaritano Que iria de viagem ali ele parou Acolha as feridas Pegou aquela vida E aquele homem curou E aquele homem curou Descia o homem de Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas o sacerdote que estava passando Desde aquele homem ele desviou Desde aquele homem ele desviou Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas o samaritano Que iria de viagem Com o coração cheio de amor 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 Muito em breve vai acontecer Vão sair Para morar na glória Nos cinco continentes vão dizer Nos sete mares vão saber Que a igreja foi embora E quando esse dia esperado E quando esse dia esperado então chegar Os jornais do mundo inteiro vão noticiar Que o povo que seguia Jesus Cristo Ninguém sabe aonde está Mas os desviados saberão aonde estão E o mundo ficará numa tremenda confusão E para quem não foi Só vai gastar uma grande interrogação Onde está o comandante daquela navegação E o dono desse carro que parou na contramão Essa moto que está caída no meio da rua Pertence ao meu patrão Você viu a minha mãe que veio pra congregação Eu também estou aqui Já procurando meu irmão Só quem sabe vai dizer Jesus voltou e os levou Eles foram pra Acião E quando esse dia esperado então chegar Os jornais do mundo inteiro vão noticiar Que o povo que seguia Jesus Cristo Ninguém sabe aonde está Mas os desviados saberão aonde estão E o mundo ficará numa tremenda confusão E para quem não foi Só vai gastar uma grande interrogação Onde está o comandante daquela navegação E o dono desse carro E o dono desse carro que parou na contramão Essa moto que está caída no meio da rua Pertence ao meu patrão Você viu a minha mãe que veio pra congregação Eu também estou aqui Já procurando meu irmão Só quem sabe vai dizer Jesus voltou e os levou Eles foram pra Acião Só quem sabe vai dizer Só quem sabe vai dizer Jesus voltou e os levou Eles foram pra Acião A igreja vai subir A igreja vai subir A igreja vai subir Não treina A igreja vai subir Ele foi para a cruzamento A igreja vai subir Ele foi pra mim A vida